Sabe aquelas gordurinhas que insistem em não sair do seu abdômen e dos flancos? Você sabe que tem jeito para isso, né? Nós estamos aqui na Corpo Vital para falar sobre criolipólise. Tudo bem? Muito bem, Val. Criolipólise já está no mercado há muito tempo, mas tem inovações, né? Tem novas ponteiras para áreas menores. Eu queria que você falasse um pouquinho da tradicional, que são essas peças aqui. É, o aparelho foi lançado inicialmente com a ponteira toda de plástico. Aí, para inovares, colocaram a ponteira metalizada, porque distribui melhor o frio na região aplicada, né? Então, você não perde o frio na parte de plástico, que são as pontas do aparelho, né? E essa aqui acabava perdendo. Então, a gente consegue, num tempo menor, trabalhar com o mesmo resultado. E aonde pode ser aplicado isso? Praticamente todas as regiões do corpo que se adaptem à sucção, né? Porque precisa ficar presa essa ponteira. Tem que ter gordura para puxar. Tem que ter gordura. Eu sei, porque eu já fiz isso aqui no abdômen. No abdômen dá para colocar duas. Uma mais embaixo, uma mais em cima. E também nos flancos. Nos flancos, uma de cada lado também. E o que acontece com isso no corpo da pessoa? Explica. Ele vai fazer uma morte celular programada. Então, cerca de 25% da gordura que vai ser sugada, que vai ficar aqui dentro do aparelho, vai sofrer uma apoptose, que é a morte natural do organismo mesmo e vai ser eliminada naturalmente. Isso pelo frio, porque fica... Pelo frio, é. O frio intenso, até menos 15, essa ponteira. Então, ele faz uma morte mesmo da célula adiposa. E isso vai sendo eliminado... Naturalmente, dentro de 90 dias. Antes de 90 dias, se a pessoa quiser fazer, ela não pode, não é indicado. No mínimo, 60 dias para repetir na mesma região, né? Mas se fez o abdômen, quiser fazer no flancos daqui 15, 30 dias, pode estar fazendo. Pode ser feito. Pode. E o que são as novidades dessas outras ponteiras? Então, como em algumas ponteiras a gente não adapta legal a parte de sucção, braço, né? Às vezes é um bracinho mais fininho, interno de coxa. Então, agora eles lançaram o manipulo fit, que ele não precisa de sucção. Então, ele vai em duas fitinhas na lateral e vai ficar direto na região que vai ser aplicada. Colada, digamos assim. É, colada. Não tem desconforto da sucção também, né? Porque a sucção é uma coisa que demora uns 5 minutinhos para vocês adaptarem. Esse aqui não tem. Não tem, não tem. Mas é região específica. É. Então, geralmente braço, interno de coxa ou culote, para quem tem um culote pequenininho, para a gente poder adaptar. E essa aqui? O tempinho de aplicação vai ser um pouquinho maior, mas mantém o mesmo resultado. E essa daqui para regiões bem pequenas como papada, né? Então... Eu posso aplicar na papada? Pode aplicar na papada. Suga na papada. Vai ficar ali preso. Vai ter um pouquinho do desconforto dos 45 minutos na região, mas dá para aplicar sim. E o que acontece? A mesma coisa que o nome de homem? A mesma coisa. É um frio intenso aplicado para a morte celular. Vai derreter essas fuzurinhas? É, ele faz uma morte programada mesmo. Então, em 30 dias você vai eliminando. Sério? Coisa impressionante, né? Então, no final do ano ainda dá tempo, né? De você fazer isso agora, ir para a academia, malhar, fazer os outros tratamentos que você encontra aqui e chegar no final do ano para o corpo que você desejou. E eu sei também que tem uma outra coisa. Vocês estão com uma promoção especial. A gente está com uma promoção que entram essas ponteirinhas aqui. As quatro. As quatro ponteiras, dependendo da região que quer ser aplicada, né? Então, são duas ponteiras, né? Dando o exemplo do abdômen, um em cima e um embaixo, mais cinco sessões de lipocavitação, mais cinco massagens modeladoras na região, por cinco vezes de 83. Tá. E esse complemento todo de lipocavitação e massagem modeladora, é bom que se fale que depois que você faz a criolipólise, é bom você fazer isso porque isso vai acelerar o seu metabolismo. E vai ajudar a chegar no resultado, no final, mais... É um tratamento também para a gordura localizada, né? Mas ele ainda, como ele aumenta o processo inflamatório na região, ele ajuda a eliminar também. E se eu não quero usar flancos e abdômen, que a minha gordura é nas coxas ou no braço, isso aqui é a mesma promoção. Pode usar também. Tudo a mesma coisa. Pode usar também. É isso? Muito bem. O endereço, o telefone está no vídeo, ligue, marque seu horário e chegue no verão com o corpo que você sempre sonhou. É isso? É isso. Ah, vocês estão com uma novidade, um laser aqui. E agora que eu lembrei, né? É o Eter, é isso? Estamos iniciando agora. Nesse final de semana a gente vai estar em workshop com alguns profissionais aí na cidade. A gente vai estar trabalhando com uma ponteira diferente, com tema de mercado, remoção de tatuagem, mas isso a gente vai trazer essa novidade para vocês. Ok, obrigado, Sucessa. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.